Amanhã desta sexta-feira foi de mutirão de limpeza pelo segundo dia consecutivo no SEMEI Irmã Dulce, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Professores, zeladoras e voluntários se reuniram para realizar a limpeza da escola. Para isso, as aulas tiveram que ser dispensadas hoje e voltam só na terça-feira, por causa do recesso do funcionarismo público de segunda-feira. Muito barro e lama invadiu tudo e as imagens enviadas à TV Sudoeste no momento em que a enxurrada invadiu a escola são assustadoras mesmo. Apesar dos prejuízos provocados pela enxurrada, foram dois dias consecutivos de muito estrago por aqui. A turma está trabalhando animada, viu? Um verdadeiro mutirão. Muita gente veio aqui colaborar, inclusive os pais dos estudantes. São 400 aluninhos por aqui, né? Entre o SEMEI e o Ensino Fundamental. Eu digo que a equipe está trabalhando animada, né? Porque todo mundo celebra o fato de nenhuma criança, apesar do susto, ter se machucado por aqui. Graças a Deus. Isso que deixa a gente feliz, né? E como ela falou, no primeiro dia foi mais assustador, mas ontem a gente ficou um pouquinho triste, porque a gente recém tinha acabado de limpar, mas a gente ergueu a cabeça e estamos aí firme e forte de novo para segunda-feira estar aguardando nossas crianças. Foi assustador, principalmente no primeiro dia que a gente estava com as crianças aqui, né? As crianças do berçário, a gente precisou resgatar todas no colo. Foi uma força-tarefa juntamente com a escola, né? A gente pediu auxílio para as professoras, para todo mundo na hora da emergência. Tiramos todos, graças a Deus, né? Conseguimos tirar todos intactos e ontem aconteceu tudo novamente. Infelizmente, a gente ontem fez uma força-tarefa, um mutirão de limpeza. Todo mundo veio auxiliar, pais, comunidade, prefeitura. Mas, infelizmente, no final da tarde aconteceu novamente, né? O prefeito Robson Cantu, em entrevista à TV Sudoeste, comentou a invasão da escola municipal e do semeio Irmã Dulce pela enxurrada nesta semana, em dois dias consecutivos. Ali na Irmã Dulce, nós tivemos um problema, tá? Porque ali foi feita aquela escola num baiado. Antigamente era um baiado, né? E tem canalização por baixo e ninguém sabia. As professoras ninguém sabiam, né? Estavam trancadas. Então, quando veio, não venceu e foi pra cima. Hoje, pela manhã, nós fizemos uma intervenção lá, mas nós vimos que vamos ter que colocar a Bobcat, que nós estamos trabalhando em dois bairros aí que tivemos também alagamento. O prefeito Robson Cantu também comentou os alagamentos registrados em vários pontos da cidade por conta das chuvas registradas nesta semana. O que está chovendo aí é muitos milímetros em poucos segundos, inclusive, né? Ontem nós tivemos aí 41 milímetros em menos que 15 minutos. Isso aí dá uma intensidade muito grande de água. E o que acontece? Se você olhar onde os rios não subiram, o Vila Esperança, que era sempre problemático, não tivemos alagamento, como não tivemos hoje, que choveu 57 milímetros.